É Vulte e Lecha, hein? Hoje eu quero beijo, beijo Eu quero, hein? Eu quero do meu jeito, eu quero brilho, brilho Vem brilhar, vem! Brilho, muito brilho e muito beijo, beijo Então cola na minha boca, daqui não sai eu quero beijo Beijo, brilho, brilho Cada um do seu jeito Hoje eu quero brilho, hoje eu quero beijo Hoje eu quero do meu jeito, então vai! Hoje eu quero brilho, hoje eu quero beijo Hoje eu quero do meu jeito Hoje eu quero brilho, hoje eu quero beijo Hoje eu quero do meu jeito Hoje eu quero brilho, hoje eu quero beijo Vox, cada um do seu jeito Hoje eu quero brilho, hoje eu quero beijo Hoje eu quero do meu jeito Vem brilhar, vai! Hoje eu quero brilho, hoje eu quero beijo Hoje eu quero do meu jeito Hoje eu quero brilho, hoje eu quero beijo Hoje eu quero do meu jeito Hoje eu quero brilho, hoje eu quero beijo Eu quero vox, você do seu jeito Obrigado.